Mediante decreto estadual, o Detran também está tomando providências para prevenção à proliferação do Covid-19. O posto avançado que funcionava ali no Shopping Cidadão na Avenida 25 de Agosto, aqui no município de Rolim de Moura, terá o seu atendimento na Siretran. Assim como alguns atendimentos aqui também tiveram modificações. O Detran, que tem o posto avançado instalado lá dentro do prédio do tudo aqui, veio para a Siretran. Então eu queria avisar os condutores, as pessoas, os usuários que abriram um serviço de renovação definitiva, a carteira internacional para dirigir, pode estar vindo aqui na Siretran para retirada desses documentos. O atendimento aqui na Siretran dá 7h30 às 13h30, mas a ordem de atendimento vai seguir uma lógica, vai seguir uma regra por conta da situação que estamos vivendo no Brasil e no mundo. O atendimento na Siretran teve modificações, mas as cobranças das taxas e tributos continuam. Serviços como transferência de município, transferência de UF, transferências mudantes de categoria, que exige a emissão do recibo, do DUT, o Detran restringiu, através de uma portaria, uma minuta de portaria a partir de hoje, o Detran restringiu por 15 dias esse serviço. A emissão de CRLV, após a pessoa vir retirar as taxas de licenciamento ou pelos canais de atendimento, o Detran hoje tem como tirar pela internet, pelo site do Detran, e tem um aplicativo Detran Rondônia também que emite as taxas normalmente. Lembrando que a prorrogação, vai ter uma prorrogação para esses recibos, notas fiscais e vistorias que foram feitas, vai ter uma prorrogação por 15 dias para as pessoas não pagarem a multa do recibo vencido ou da nota fiscal de veículo zero quilômetro vencida, vai ser estendido esse prazo em 15 dias para não ter prejuízo ao cidadão que não vai conseguir, durante esses 15 dias, emitir o novo recibo, o CRV. Porém, não há isenção de taxas para a emissão do licenciamento, para pagamento de taxas do licenciamento. Haja vista que o Detran está atendendo, de 5 em 5, e também tem os canais de atendimento pela internet ou no site do Detran para retirada de taxas. Porém, a emissão do documento, que é o licenciamento anual, o usuário, após o pagamento das taxas, vai ter que ligar aqui no Detran, no telefone 3442-2366, e vai ligar informando que fez o pagamento do licenciamento. Vai ter um funcionário à disposição aqui nesse telefone para agendar o dia e o horário para essa pessoa vir no Detran para emitir esse documento. O atendimento será realizado de 5 em 5 pessoas. A Siretran diz que o objetivo não é prejudicar os usuários, e sim realizar um trabalho de prevenção. O atendimento aqui na Siretran vai funcionar da seguinte maneira, já está funcionando a partir de hoje. Para os serviços de CNH, que incluem renovação de habilitação, biometria, está sendo atendido de 5 em 5 pessoas. É atendido 5 pessoas, até para não tornar uma aglomeração de pessoas dentro da dependência da Siretran, para manter uma distância entre outras, para evitar a propagação, para a segurança do próprio usuário, e em pressão de taxas de licenciamento. A gente está atendendo também de 5 em 5 pessoas. A gente está atendendo também de 6 em 5 pessoas.